O Amor Transformou este mundo sem cor E aquilo que era impossível Por detrás de uma história de dor Se tornou esperança e sorriso Foi além do que o mundo espera Só Jesus é a explicação Entre o antes e o depois Só em Jesus transformação e vida Só em Jesus é a solução E a esperança da nação Só em Jesus transformação e vida Entre o antes e o depois Como posso explicar O Amor Transformou este mundo sem cor E aquilo que era impossível Por detrás de uma história de dor Se tornou esperança e sorriso Foi além do que o mundo espera Só Jesus é a explicação Entre o antes e o depois Só em Jesus transformação e vida Só em Jesus é a solução E a esperança da nação Só em Jesus transformação e vida Só em Jesus transformação e vida Não importa a nação Não importa a situação Jesus pode mudar Jesus pode mudar Pode mudar Não importa a situação Jesus pode mudar Só em Jesus foi além do que o amor Só em Jesus transformação e vida Só em Jesus é a solução São Jesus é a solução É a solução e a esperança da nação Só em Jesus, transformação e vida Só em Jesus, transformação e vida Amém